Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, estamos de volta com The Escape Pitch 2 Mais um dia na prisão, a gente vai dormir, eu organizei meus itens, eu tô com algumas coisas aqui na mão Porque tipo, foda-se, são coisas que eu não preciso na real A gente vai acordar Bom, pra quem não sabe, nosso plano é o seguinte, a gente vai sair pelo duto de ventilação A gente vai chegar numa das portinhas próximas do estacionamento E a gente vai quebrar a parede lá com uma picareta, pra isso eu preciso de uma picareta Talvez seja a parte difícil dessa missão Deixa eu ver as missões, se eu tenho valor nisso Eu preciso fazer um cara perder o emprego E eu preciso de um kit de manicure profissional Cancela todas as missões, são todas missões muito difíceis, muito chatas de fazer Esse aqui eu preciso fazer uma entrega Tem ali o meu objetivo Beleza, essa missão aqui é fácil Muito difícil, não quero Ok, então eu vou acertar essa missão também Beleza, duas missões fáceis, eu vou fazer as duas porque eu preciso de dinheiro, mano Eu preciso de dinheiro meio urgente, tá ligado? Então a primeira missão que a gente vai fazer é essa aqui, The Chef Eu tô ligado que tá aqui E nesse meio tempo que eu vou fazendo essas missões, eu vou ver se eu localizo o que eu preciso Que no caso é a madeira Ah, puta, sério que os caras tão tampando meu mapa por aí pro café da manhã? Deixa eu ir lá, vai Qual que é a primeira missão que eu precisava fazer ali? A outra era o The Chef Eu preciso só entregar o negócio pro cara, ele tá aqui Beleza Eu preciso achar um pé de cabra Os caras vendem por 50 E o cabinho de madeira O pé de cabra é fácil de achar O cabinho de madeira é um pouquinho mais chato, mano Então se eu achar o cabinho vendendo, eu vou comprar Se eu não deixar quieto Tem mais missões que eu receber por aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar as missões Ele quer um cookie Vambora, eu tô fazendo as missões mais simples que é pra gente ganhar dinheiro rápido, mano Tem uma missão que tá mais próxima Eu tenho um free time agora E é bom que vocês não precisam ir roubando as coisas Porque nesse meu tempo pode ser que eu ache a madeira que eu preciso, tá ligado? Eu preciso de madeira Eu preciso de... Madeira, revista Beleza Vou pegar a revista do Malvupa aqui Minha madeira com a lixa Eu já consigo lá no quarto fazer o cabinho Eu preciso do pé de cabra, mano Pé de cabra eu não faço ideia de onde tem Mas eu consigo achar sem muita dificuldade Então, ó Peguei a lixa A panza A gente vem pra cá Vai no crafting Madeira Beleza Preciso do pé de cabra agora Vamos continuar fazendo essas missõezinhas? Olha os caras lutando Olha os caras lutando Smile Peguei o biscoito do outro Não é nada que eu precise Vamos pegar esse biscoito Eu preciso muito achar o pé de cabra, mano O pé de cabra, fita isolante Eu consigo montar a primeira picareta Missão difícil eu não quero Manicure kit eu não quero Não quero também dar o maior trabalho Isso é esse job Vamos começar a buscar Pra ver se eu não acho O pé de cabra aí Dando pala em algum lugar, velho Olha que eu preciso É isso mesmo que eu preciso, né? Só pra confirmar aqui, ó Pra fazer a picareta Eu preciso do pé de cabra Negocinho de madeira E da fita isolante Tem a fita isolante Só falta o pé de cabra, mano Não vende Vamos ver se você vende Não vende O cara tá dormindo O outro ali tá Deixa eu virar aqui Dois vendedorzinhos ali Tem um vendedorzinho aqui Opa, é como eu só quero falar Vem cá Não Não É incrível Mas na hora que a gente precisa de ninguém Vende a porra do pé de cabra, né? Mas vai dar certo Calma Qual a sua missão, querido? Ele precisa de alguma coisa Painting supplies Vamos pegar os paintings supplies dele, né? Coisa de tinta Porque também ao mesmo tempo Que eu consigo resolver isso aqui Eu já consigo Procurar pelo pé de cabra Vai dar a hora do almoço Depois a hora do trabalho Beleza, ele queria pintura A gente vai se encontrar na hora do almoço Eu já entrego pra ele Eu não achei Puta, eu não olhei Tinha o pé de cabra só, né? Eu não tava atento Bom, esse é um bom horário também Pra tentar comprar o pé de cabra, né? Não vende o Dexcept Eye Não vende você Não vende você Porcaria, mano? Não é pra poucas horas Você acha oito Aqui, beleza Isso eu preciso Tá, então eu já tenho as coisas Que eu preciso pra construir A picareta de nível um Que é essa picareta aqui A próxima picareta Que é de metal Eu preciso de um pedaço de madeira E de fita isolante Esse cara tá vendendo madeira Eu vou comprar já A fita isolante A gente acha rodo por aí, né? Até agora a única coisa Que eu não tive dificuldade De encontrar Foi a fita isolante Então Talvez eu tenha uma comigo Não tenho, né? Eu consigo dropar isso aqui no chão Eu não queria esse negócio Bora do trabalho Mas antes de ir pro trabalho Eu vou construir a picareta Porque essa noite Eu vou tentar fugir, brother Essa é a real, entendeu? Então Eu pego você Ah Teus oacitos isolantes Beleza Aí eu faço isso aqui Dou crafting E coloco isso Isso E isso Não é assim que faz? Opa, não Beleza Aí você Você E você Vai dar o nível 2 de picareta, né? Beleza Guarda ela aqui Vamos pro trabalho Ih, vai acabar o tempo do trabalho Eu não vou ter tempo de chegar lá, velho Apesar que são 2 horas, né? São 2 horas Beleza Cheguei Cara, eu vou tentar fugir essa noite, velho Eu tenho a chave de fenda que eu preciso Ahn Só que eu vou tentar fugir de madrugada, né? Aí eu pego Puta Só que com essa chave de fenda eu não vou conseguir abrir a outra, né? Aí eu coloco a grade falsa ali Subo, atravesso Corto É, é uma boa ideia Tá, beleza Deixa eu ver se eu consigo mais itens pra fuga, velho Tipo assim Se eu achasse uma segunda picareta, tá ligado? Era uma boa Aí se eu virou Vou entrar aqui Uma segunda picareta não Uma segunda chave de fenda, tá ligado? Era um bom item pra se localizar, velho Eu acho que vai dar certo, queridos Vou roubar essa cola aqui Pra fazer uma segunda Eu tenho a tesoura, né, mano? Eu podia fazer uma segunda grade falsa, velho Não ia ser uma bad, não Vamos lá treinar Eu vou treinar resistência hoje Porque como eu vou ter que Cara, dá pra fugir, brother Tá, eu cansei Nada pra roubar aqui Nada pra comprar Nada pra comprar Quanto de dinheiro? Vim sim só também, né? Não adianta tentar comprar nada Nossa, olha o pau comendo, velho Olha o pau comendo, Lex Olha os policiais vindo, correndo Puta, dois tubos de cola, hein, mano? A polícia roubou esse cara aí Hora do banho Mano, vai dar a noite e a gente vai tentar fugir, velho Do jeito que tá mesmo Olha o pau comendo, olha o pau comendo, Lex Cara, eu vou ter que ficar arriscando fugir Pra ver se eu consigo entender quais são as defesas da prisão, né? Porque a prisão tem muitas defesas, né? Seja a eletricidade, seja essas coisas E eu achei uma brecha que é o estacionamento Agora o ponto é Será que eu consigo? Eu não sei Então eu preciso identificar Então a gente identificou problemas Por exemplo, se eu for cortar a grade A grade é a cerca elétrica Não deu, né? Então eu só identifiquei isso depois que eu tentei De fato Eu só descobri que eu não conseguia fugir por ali E descobri o problema da luz e tal Depois que a gente Tentou fugir Então eu preciso fazer a tentativa de fuga Cara, podia meter o louco nesse jantar, né? Vai meter o louco nesse jantar, mano Sabe por quê? Porque se eu tomar meia estrela Não tem problema, mano É mais importante eu achar uma Uma segunda chave de fenda Do que qualquer coisa Porque eu não garanto que a minha chave de fenda Vai aguentar abrir as duas Eu não queria cortar a outra grade, né? Beleza, é isso que eu preciso Eu já jantei Será que ele vai considerar que eu já jantei? Ou será que eu tinha que ficar uma hora inteira Lá no refeitório? Boa, eu jantei Não precisa de mais nada Ok Bom saber Isso é bom saber também Como eu falei, então Mais uma chave de fenda Tronco Tiro isso daqui Coloca esse Tem free time Então, essa é a noite Eu subo Abro Coloca a grade falsa Venho por cima do duto de ventilação Até a sala do estacionamento Mano, é muito longe, né, velho? Será que tem toda ligação mesmo? Não tem ligação, mano Cara, beleza Aqui até tem o duto de arma Não tem essa ligação que eu tô querendo Caraca, mano Meu plano já tá caindo por baixo Por terra de novo, velho Preciso launching Também Peguei Minha Suena Pei Peguei Peguei Lorra E Pô, tá ok, não dá certo não. O cara do jogo tá até bugando, mano, pra eu subir aqui. Pô, eu até pensei que ia dar certo, mas não dá certo não, mano, eu só tenho acesso aos quartos, velho, pelos dutos, ok, não, mas é mais um plano que eu não deu certo não. Deu certo não. Do meu quarto eu não consigo acessar o lugar que eu pensei em acessar pelo duto de ventilação, velho, agora eu tenho que ver por onde que eu acesso aquele lugar, velho. Caralho, tá bugando muito, velho, eu subo no ar, no ar o bagulho buga. Cara, como que eu chego nesse lugar, velho? Será que é o mesmo duto que esse pico aqui, mano, que eu tô muito proibido? Tô com alguns, tem que tomar cuidado. Não, mais um plano caiu por terra, velho. Como que eu vou chegar nesse lugar, mano? Ó, agora em compensação eu consigo ir pra sala de lazer. Deixa eu ir na sala de lazer e ver. Tá, não tô com nenhum item que tem problema perder, vou ter que arriscar mais uma coisa, mano. A grade aqui tá quebrada, ó, porque eu tentei cortar daquela vez. Ó, a guarda aqui tem o... Será que todo dia esse horário ela passa ali? Aqui é a cerca elétrica que eu tentei cortar daquela vez, tá ligado? Olha ali, ó. Ai, meu Deus, se eu não tiver no Holcal eles vão me procurar. Eu preciso chegar lá muito rápido, mano. Cheguei, 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 cheguei. Ah! Ok. Cheguei, cheguei. Beleza. Então, meus senhores, a gente vai acabar por aqui mais uma noite, mas antes de encerrar esse vídeo a gente vai... ... ... ... ... ... ... Tentar dar uma olhada só onde eu posso chegar por aqui, velho. O sistema de ventilação das células é único, mano. O sistema de ventilação das células é único, mano. Quebra muito rápido, velho. Quebra muito rápido, velho. Mas eu não sei. Eu preciso pensar. Espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo. Tamo junto. Conto com a dica de vocês. Um beijo e tchau.